Essa vitamina foi descoberta na década de 1920, quando pesquisadores estudavam doenças ósseas em crianças. Depois disso, com a evolução da pesquisa clínico-laboratorial, se viu que a função dela vai muito além disso. Nós estamos falando da vitamina D. Eu sou Deise Daora, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Só o Que Eu Perdi, sempre trazendo um assunto importante em saúde para você. E se vocês gostarem das informações, deixa de dar aquele joinha, comentar, compartilhar. É sempre muito importante para o nosso canal. Ativa o sininho também, assim você fica sabendo toda vez que a gente liberar um vídeo novo, tá ok? Então, bora lá! A vitamina D, gente, ela acaba atuando em várias funções do nosso organismo, porque a maioria das nossas células possuem receptor para ela. Então, podemos citar o coração, a musculatura estriado-esquelética, os pulmões, os linfócitos e também o pâncreas. A primeira função da vitamina D que foi estudada, gente, foi a que ela facilita a absorção do cálcio. Então, consequentemente, ela acaba participando de todas as funções que o cálcio desempenha, né? Que é a formação e também a saúde de nossos ossos e de nossos dentes. Contração e relaxamento de musculatura, tanto a estriado-esquelética quanto a cardíaca, porque é necessário o cálcio para essas duas funções também. Bom, viu-se também que a vitamina D, ela está ligada à ativação de células pancreáticas. Então, ela estimula essas células a liberarem insulina. Com isso, a insulina acaba também tendo ali uma função mais facilitada. E aí, acaba jogando a glicose para o interior das nossas células, diminui, então, a glicemia, a quantidade de glicose na circulação sanguínea, e acaba prevenindo, então, o desenvolvimento do diabetes. É outra função extremamente importante. Outra função, gente, ela acaba estimulando também a ativação das células ligadas ao sistema imunológico, os linfócitos. Então, é por isso que quando você tem uma queda na concentração de vitamina D, a gente acaba tendo um comprometimento nas funções imunológicas. E ela regula também a resposta inflamatória, que é aquela resposta inicial, né, que nós temos aí ligadas ao sistema imune, que reage contra qualquer tipo de agressão ao nosso organismo, tá? Bom, se viu também, gente, que a queda dessa vitamina está ligada aí ao desenvolvimento de fraqueza, mal-estar generalizado, também fadiga, desenvolvimento de osteoporose em adultos e de raquetismo em crianças. Raquetismo é quando se tem, então, retardamento no crescimento dessa criança e também o desenvolvimento de ossos muito frágeis, tá? Então, aí também facilita o desenvolvimento de fraturas ósseas, né? Então, aí o indivíduo também apresenta dores musculares, a menor ação do sistema imunológico, aumenta o risco de desenvolvimento de diabetes, aumenta, então, a probabilidade de obesidade, hipertensão, depressão e desenvolvimento de Alzheimer. Se viu também que indivíduos que têm uma baixa taxa de vitamina D, gente, também está relacionado aí ao desenvolvimento de algumas doenças autoimunes, como, por exemplo, o lúpus e também a esclerose múltipla, tá? Embora diabetes, esclerose múltipla, Alzheimer, né? Essas doenças estejam aí ligadas a uma baixa na concentração de vitamina D, ainda não se chegou a um consenso de como e qual a quantidade dessa vitamina deve ser ministrada para tentar, então, amenizar o desenvolvimento dessas doenças, tá? Bom, como é que a gente adquire aí a vitamina D, gente? Então, existem dois tipos de vitamina D, elas podem ser encontradas de duas formas, na forma de D2 e D3. D2, também conhecida como ergocalciferol, essa forma, ela é encontrada em alimentos, tá? De origem vegetal, então, e também em cogumelos, ok? E a D3, ela é encontrada, tanto sendo formada no nosso organismo, quanto em alimentos de origem animal, como ovos, queijo e também alguns peixes, principalmente atum e salmão, tá? Bom, a alimentação, gente, ela consegue suprir o nosso corpo de aproximadamente 10 a 20% das nossas necessidades diárias. A grande maioria mesmo, a grande porcentagem de vitamina D, nós conseguimos por meio da produção para o nosso próprio corpo, quando a nossa pele entra ali em contato com os raios ultravioletas, tá? Então, ali há a radiação solar, tá bom? Bom, então, como é que acontece isso? A nossa pele fica exposta, então, ao sol e ocorre a produção da pré-vitamina D. Parte dessa pré-vitamina D vai ficar presa ali no nosso tecido adiposo, na nossa gordurinha, tá? Parte cai na circulação, chega até o nosso fígado. Chegando lá no fígado, ela é, então, convertida em vitamina D inativa. Cai de novo na circulação, chega até os nossos rins. Ali nos rins, ela é convertida em vitamina D ativa, ok? Então, quer dizer, a grande parte, a maior concentração ali da nossa proteína é produzida pelo nosso corpo. Agora, existem algumas situações, gente, que levam aí a uma complicação na hora da produção dessa vitamina D, tá? Então, são elas. Vamos lá. Então, pessoas idosas, então, que muitas vezes têm já o sistema dela, né, funcionando de uma forma mais reduzida, e muitas vezes elas não ficam expostas ao sol, porque a gente precisa aí, né, se expor ao sol de 15 a 30 minutos por dia, tá? Então, gestantes também se viu, porque a gestante, ela tem uma alteração hormonal no corpo dela, né, isso também dificulta, muitas vezes, aí a produção da pré-vitamina D. Também temos indivíduos com doenças renais, porque lembra que a forma ativa vai se convertida apenas a nível renal, né? E indivíduos obesos também, porque uma porcentagem significativa da vitamina pré-D acaba ficando retida ali no tecido adiposo. Outras complicações que podem, né, levar aí a queda na concentração da vitamina D. Por quê? Indivíduos que fizeram, então, a cirurgia bariátrica. Por quê? Porque quando se diminui o tamanho do estômago, também se retira uma porção do intestino delgado, tá? E é ali no intestino delgado que ocorre a absorção da maior parte das vitaminas e também de todos os outros nutrientes do nosso corpo. Se viu também, gente, uma coisa muito interessante, que a pigmentação da pele acaba também por prejudicar a produção de vitamina D. O mesmo fator que protege o indivíduo, tá, do desenvolvimento de câncer de pele, que é a melanina, vai também ali poder prejudicar a produção de vitamina D. Por quê? Porque cria-se uma barreira ali na ação da radiação solar, dos raios ultravioleta. Então, com isso, vai-se ter uma menor produção de pré-vitamina D. A roupa também pode causar isso. Por isso que é importante que quando se faz a exposição do nosso corpo à luz solar, é melhor que a maior área da nossa pele fique realmente exposta diretamente ao sol. É lógico que lembra, a gente tem que tomar muito cuidado com o horário que se faz isso, né? Pra gente não ficar exposto aí a outros riscos, como, por exemplo, desidratação, queimaduras, né? E até mesmo o desenvolvimento de câncer de pele, tá certo? Bom, gente, só quer dizer, a queda na concentração da vitamina D pode levar a vários prejuízos. Por isso que é necessário a gente ter ali uma alimentação regrada e também se ter aí, né, a exposição ao sol de uma forma frequente. Então, se fala muito quando se tem ali, né, a queda na produção e na queda na concentração dessa vitamina. Mas o excesso também não é legal, tá? O excesso também pode causar aí alguns problemas graves pro nosso corpo. Como, por exemplo, excesso de cálcio no sangue, porque uma vez que ajuda, né, na absorção do cálcio. Náuseas, vômito, né, fraqueza, falta de apetite, desidratação, insuficiência renal e doenças cardíacas. Então, por isso, gente, que principalmente esses grupos de risco, né, precisam ter aí uma alimentação médica e um respaldo laboratorial pra poder manter os níveis de vitamina D dentro dos limites, tá ok? E é muito importante, então, se manter uma alimentação adequada e também aí a exposição ao sol diariamente, tá ok? Bom, gente, eu espero que essas informações tenham sido úteis e lembrem-se sempre, cuide muito bem da sua saúde e da saúde de quem você ama. Um forte abraço e até mais!